A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, SMTU, notificou o consórcio VLT responsável pela implantação do veículo leve sob trilhos a liberar os trechos interditados na avenida do CPA e fazer a recomposição do canteiro central, pois no local não há obras e está atrapalhando o trânsito. Daniel Santos traz a reportagem. Três e meia da tarde, sol forte, o tempo é bom em Cuiabá. Nós estamos onde deveria ser o canteiro central da avenida do CPA, bem próximo a hospitais e também a restaurantes. Como você pode ver, está tudo destruído. Estaram blocos e placas de asfalto aqui retirados. Não há operários trabalhando no local. E a população está muito revoltada com tudo isso aqui. Você não vê ninguém trabalhando, é difícil, né? Alguma coisa está acontecendo, né? É zero. É zero. A avenida mais charmosa da capital, como é chamada pelos cuiabanos, perdeu boa parte do seu encanto desde que as obras do VLT destruíram o canteiro central e a primeira faixa de enrolamento, a de trânsito rápido. Muita coisa que foi proposta, nem nada feito, né? Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos de Cuiabá tomou uma decisão. Nós não iremos mais liberar nenhuma obra para o VLT sem que eles apareçam com um cronograma que possa ser execuível. Com prazo definido, cerca de 15 dias, o consórcio VLT deve recuperar o pavimento e liberar o trânsito até que as obras do veículo leve sobre trilhos avancem de várzea grande para Cuiabá. E tem multa, mil reais por dia em caso de descumprimento. A região do bairro Porto também deve ser liberada, já que não há obra em andamento. Diante do que aconteceu na avenida do CPA, o consórcio VLT encontra dificuldades em uma outra obra. Essa trincheira que deve passar sob a avenida do CPA, bem próximo ao maior shopping da capital. A continuidade dessa obra representa o bloqueio total da avenida do CPA por um período de até três meses e não teve autorização da Prefeitura. Na avaliação da Secretaria, houve precipitação nos bloqueios realizados na Rubens de Medonça, Coronel Escolástico, linha 2 do VLT e 15 de novembro com Beira Rio. E um pouco de falta de planejamento, né? Eu acho que não se deveria fazer essas obras todas de uma vez só, sabendo que não ia dar conta. Então, já que está parado, vamos deixar como está e vamos reconstruir o que foi destruído. E aí E aí